Vamos lá, pessoal, para mais uma aula aqui no canal do Professor Robson. Hoje eu trago um problema de concurso da Banca Fundação Getúlio Vargas, que é um problema que envolve juros simples. Então eu queria que vocês apertassem o pause e tentassem resolver antes de olhar a minha resolução. Depois deixem nos comentários o que vocês acharam, que eu vou mostrar a solução passo a passo para vocês. Mas veja bem, tem muita gente que chega na hora da prova, não consegue resolver esse tipo de problema. Por quê? Porque a dificuldade está na interpretação dos textos matemáticos. Foi por isso que eu criei um curso com 15 módulos. São os 15 assuntos que mais caem nos concursos públicos. Eu vou deixar aqui o link no card e na descrição do vídeo. O meu curso, todos os módulos são focados na interpretação de problemas de matemática. E quem adquirir o meu curso vai ganhar de brinde totalmente grátis 3 bônus prêmios. Se você quiser saber mais, acesse o meu site. O link está aqui na descrição e está aqui no card para vocês, que eu explico tudo passo a passo como funciona isso. Beleza? Bom, chega de papo, vamos aqui para a questão. Veja bem, o número de anos para que um capital quadruplique de valor a uma taxa de 5% ao mês, juros simples, é de quanto? Pessoal, preste atenção, porque questões que envolvem juros, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade de tempo. Se a taxa estiver em mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa estiver em anos, o tempo tem que estar em anos. Beleza? E isso tem que estar no sangue, você tem que saber isso. Veja que essa questão aqui, ele pede a quantidade de anos para que o capital quadruplique. Ou seja, ele quer o tempo em anos, porém ele nos dá a taxa ao mês. Então preste atenção para você não se enrolar e marcar a opção errada. Show de bola? Bom, primeiro passo aqui é a gente organizar os dados que a questão nos dá. Presta atenção, o número de anos para que um capital, então o tempo que ele está pedindo, o tempo em anos, tem que prestar atenção nisso, o tempo em anos, para que um capital quadruplique. Eu tenho aqui um capital, que eu vou representar esse capital aqui por X. Para que esse capital quadruplique, eu tenho que ter um montante, que é o capital mais os juros que ele vai receber no final. O montante é o quê? Você aplica um capital, esse capital vai render os juros, e você vai receber esse montante no final da aplicação. Para que esse capital quadruplique, então o montante tem que ser igual a 4 vezes o capital. Vou colocar aqui, montante tem que ser igual a 4 vezes o capital. E ele nos dá também uma taxa de 5% ao mês. Então o I, que é a taxa, é igual a 5% ao mês. Bom, juros simples, temos algumas formulazinhas, né? Essa fórmula aqui é a do montante, que também pode ser o seguinte, temos primeiramente, deixa eu colocar dos juros aqui, j é igual a CIT sobre 100, ou, aqui, CIT sobre 100, ou também j é igual a CIT. Só que dessa forma aqui, você tem que usar a taxa em número decimal. Aqui eu já coloquei sobre 100, porque a taxa, como é porcentagem, é porcento, é uma razão centesimal. Aqui não, ó. Como não está sobre 100, você tem que usar a taxa em número decimal, tá bom? Outra formulazinha aqui, deixa eu apagar esse montante igual a 4C. Outra formulazinha aqui do montante é o seguinte, montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes o T, que é a taxa vezes o tempo. Essa é uma outra fórmula do montante, que na verdade é a mesma fórmula de cima, só que quando a gente substitui o J por CIT, ela cai nessa formulazinha aqui, tá bom? Tanto faz você usar uma fórmula ou outra, dependendo dos dados que a gente tem. Bom, como a gente tem aqui, ó, a taxa, né, o tempo, aliás, como a gente tem o tempo que a gente quer encontrar, que é o T, temos o montante que é 4 vezes o capital, o capital vai quadruplicar, o montante é 4C. E temos a taxa, podemos usar essa fórmula aqui, ó. Substituindo agora os dados na nossa formulazinha aqui do montante, vai ficar o seguinte, ó, o montante não é 4 vezes o capital? Então vai ficar 4C igual C, que multiplica 1 mais a taxa, que é o I, aí que eu falei pra vocês, a gente tem que usar aqui, ó, em número decimal, tá? 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100, 5 dividido por 100 é 0,05. Então a taxa aqui, ó, 1 mais 0,05 vezes o T que a gente quer encontrar. Esse C aqui, ó, tá multiplicando, a gente pode passar para o outro lado da igualdade dividindo, então 4C sobre C é igual a 1 mais 0,05 T. Esse C, tá dividindo esse outro embaixo, ó, posso cortar um com o outro. C dividido por C é igual a 1, então a gente pode cortar, ficará 4 igual a 1 mais 0,05 vezes o T. Esse 1 tá somando, a gente pode passá-lo para o outro lado da igualdade subtraindo, então ficará o seguinte, ó, aqui, ó, 4 menos 1 igual 0,05 T. 4 menos 1 é igual a 3, então continuando aqui em cima, ó, 3 igual, 4 menos 1, 3, é igual a 0,05 T. Esse 0,05 tá multiplicando, podemos passá-lo para o outro lado dividindo, então continuando aqui, ó, 3 dividido por 0,05 é igual a T. Ou seja, T é igual a 3 dividido por 0,05. Pra ficar mais fácil pra gente resolver essa divisão, 3 dividido por 0,05, veja que temos duas casas decimais aqui no denominador. Então se a gente multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 100, a gente consegue eliminar essa vírgula. Veja bem aqui, ó, 3 vezes 100, 300, então T vai ser igual 300, 0,05 vezes 100 é igual a 5. 300 dividido por 5 é igual a 60, concluímos que T é igual a 60. Agora veja bem, ó, 60 o quê? anos ou meses? Veja que a gente está trabalhando com a taxa ao mês, então a gente encontrou o tempo em meses, 60 meses, beleza? Só que a questão que é o quê? O número de anos. Se a gente encontrou 60 meses, 60 meses corresponde a quantos anos? Bom, veja bem aqui, ó, um ano é igual a 12 meses, beleza? Se a gente encontrou 60 meses, para transformar esses meses em anos, basta dividi-lo por 12. Então eu vou pegar aqui, ó, o tempo vai ser igual 60 dividido por 12, que é igual 5 anos. Então a resposta correta aqui, ó, o tempo em anos é igual a 5 anos, resposta correta, letra D. Em questões de juros, basta a gente prestar atenção nisso, tá? Tempo e taxa sempre tem que estar na mesma unidade de tempo. Se vocês quiserem tirar um print da tela, porque chegamos ao final de mais um vídeo, se você gostou dessa explicação, deixa aquele like aí no vídeo, que isso ajuda muito o canal do professor Robson a crescer, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tem muitas aulas legais aqui e também não esqueça de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês. Um grande abraço do professor Robson, espero vocês na próxima aula.